Estamos aqui para mais um episódio do Dilofossauro e olha só, o Tiranossauro Rex foi pra cima do outro e era brincadeira. Lembrando que a gente teve um episódio anterior, então caso você não tenha visto, eu sugiro você ver. A gente caçou aqui um Indoraptor, maravilha, e o outro ainda tá lá em cima da pedra. Eu achei que teria até mais Indoraptores, que teriam mais, só que não, na verdade só tem aquele outro. Então o que é muito bom, né, já que assim a gente não vai ser incomodado por enquanto. A noite também já está acabando, então logo estará aqui de dia. E eu acho que esses dois Tiranossauro Rex aí estão querendo alguma coisa. Um mandou grunhido ali, ó. Não dá ameaça pra ele. Aí. E rapaz, tá vindo aqui um Indoraptor. Nossa, maluco, tá vindo muito rápido. Ficou agachado ali, o Rex atrapalhou ele. Tá, eu saí correndo aqui porque eu ainda não tô completamente adulto. E aquele Indoraptor parecia que era. E eu já tô aqui, pelo que dá pra ver, 0843. Muito bom. Acabou de ficar de dia agora. 8 da manhã. Estamos com 67% e olha só. Já temos aqui uma carcaça. Só que na verdade é a carcaça do Tiranossauro Rex. E olha o Indoraptor vindo aqui. E eu acho que ele tá atrás da pedra aqui, ó. Olha só. Olha o rabinho dele. Tá agachado. Mordi. Beleza. Pera aí. Aí, ó. Agora, agora. Mordi. Beleza, acertei. Ele tá correndo. Ele tá indo pra lá. Olha o giga branco ali, ó. Opa, opa. Acertei. Beleza. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, beleza. Corre, corre, corre. Aí. Acho que pegou, galera. Nossa, corre pra cá. Vambora, vambora. Tive que correr pro meio do mato pra me safar. Maluco. Quase que ele conseguiu me eliminar aqui. Foi por pouco. Muito pouco. Me afastei aqui um pouco. E agora eu deito e recupero. O bom é que a gente dá mais angramento que ele. Então a gente pode se recuperar e voltar lá pra atacá-lo. Aí, ó. Caraca, já sumiu. E vamos pegar aquele Indoraptor. Tá ali o Acro ainda. Beleza. Será que o Indoraptor caiu? Ai, ai, ai. Caraca, tá muito perigoso aqui, ó. Ó, o Indoraptor machucado ali. Ok. Vou dar um grito aqui porque eu escutei um outro Dilophosaurus. Tá, Tiranossauro Rex. Beleza. Gigantossauro. Ó, e aquele Indoraptor tá mega machucado lá em cima. Mas não é o que a gente tava lutando. E eu acho que eu escutei um Dilophosaurus pra cá. Pera aí. Aqui, ó. Ali, ali, ali. Opa, conseguimos aqui o Dilophosaurus. Aí, ó. Aí. Aí, ó, amigo. Rápido, amigo. Aceita? Será que ele é amigo? Tô mandando amizade pra ele aqui, ó. O cara tá pensando. Aí, ó. Aí, beleza. Acho que é brother, galera. Acho que é brother. Aí. Vamos deitar aqui do lado dele pra mostrar que a gente é amigo. E ficar observando. Recuperando um pouco também. Ó, eu já tô quase completamente adulto. Ah, 62% e 41%. Mas água é bem fácil de a gente, né? Recuperar aqui. É só tomar rapidão. O Dilophosaurus tá vindo aqui agora. Eu acho que ele vai querer ficar com a gente. E eu já tô procurando aqui alimento. E ó, o Acro aqui, ó. Mandei amizade pro Acro. Mas eu quero pegar esse Indoraptor aqui em cima. Não, na real, não parece muito bem aquele Indoraptor. Eu não lembro a cor dele agora. Me deu amnésia. Ó, a velhice. Me dá ameaça pra ele aqui, ó. Ó. Desce aqui, Indoraptor. Chega aí. Será que eu consigo subir aqui, ó? Na pontinha? Não. Ô, calma aí. Ai, ai, ai. O... O Giga apareceu atrás da gente. Deu até medo agora. O outro Dilophosaurus tá só em volta. O Indoraptor tá assustado. Tirando só os Rex. Eles estão com uma carcaça de Giga aqui atrás. Então, não tô nem aí. Olha, desceu ali, ó. Desceu, desceu, galera. É agora, agora, agora. Toma. Aí. Aí, eliminei. Aê. Consegui. Deu bobeira. Ele ficou olhando ali pro Giganotossauro. E agora a carcaça é nossa. Muito bom. Cacei. O cara não fez nada aqui, né? Do nosso grupo. Ele simplesmente ficou olhando. Mas vamos comer, né? Aproveitar e devorar tudo. Tava ficando com fome já. Caçada até que foi rápida. Só chegamos ali, atacamos e finalizamos. Na real, eu tive que me afastar pra recuperar, né? Mas tudo bem. E o Acro tá só de olho aqui. E esse Acro é aquele lá que deu o grito pra nós, sabe? De amizade. Ele tá olhando aqui em volta, pensando o que ele vai fazer. O legal é que todo mundo tem a sua carcaça, né? Com exceção daquele Acro ali, ó. That's pretty good. Os Giganotossauros foram atrás do Acro. Tão querendo pegar ele, ó lá, ó. Tão cercando o menino. Ih, vão pegar lá, ó. Nossa, correu. O Acro andando e o Giganot não consegue alcançá-lo. Será que vai ter a batalha? Não, é. O Acro não vai deixar. Ó, já se afastou. Acabou de chegar um outro Tiranossauro Rex aqui. Será que faz parte daquele grupo? Não sei bem que eu acho que não. Só tá tomando água ali. Tanto que os outros Tiranossauros já se levantaram até pra ficar de guarda. Vai que ele ataca. Os Tiranossauros Rex chegaram. Foram pegar a carcaça do cara ali no meio do mato. Não, desistiram. Só passaram por cima mesmo. O Rex mandou socorro até. Ficou traumatizado. Então eles passaram pra cá. Ih, será que eles vão querer caçar aquele Acro? Ou de repente até os Giganotossauros? Tá ficando escuro agora. Temos aqui outro Dilopossauro. E, aliás, o Dilopossauro foi lá no meio da carcaça dos Tiranossauros Rex que caçaram aquele Giganotossauro Albino. Não deu pra enxergar direito, infelizmente. Foi muito longe. Mas, nossa, velho. A carcaça saltou ali. Quase tentou ressuscitar. E aqui tá, ó. Ó o Dilinho tentando pegar a carcaça dos caras aqui, velho. Não deu amizade. Chega aí, temos uma carcaça lá atrás. Estamos aqui em volta. E Tiranossauro Rex gritando. Só tem Tiranossauro Gigan do Raptor aqui nessa ilha, né? Pelo que deu pra ver. Tá chegando aqui um Minigiga e o seu pai, eu acho. Ó, sai pra lá. Mandei aqui uma mordida pra ele. Já mandei ameaça. Temos uma carcaça aqui, ó. Eu acho que ele tá... Ó, ele vem e volta. Ó, chegou outro Dilinho aqui, ó. Isso. Sai pra lá. Opa, opa. Vou dar uma mordida nele, sério. Sai pra lá, bicho. Aqui é nosso território. Aí, ó. Mandei ameaça pra ele. Vamos ver se... Será que ele vai querer essa carcaça aqui? Ó, o outro tá olhando. O pequenininho ali, velho. Tá, pelo menos nós estamos em três agora. Se eles atacarem... A gente pode revidar. Facilmente. Qual é... Vou morder, velho. Vou morder, sério. Ó. Ó, foi, foi, foi. Mordi, beleza. Deu uma mordida. Tá, vamos ver o que ele vai fazer. E ele não sai, cara. A gente tá com uma carcaça aqui, velho. Olha, eu não sei se ele quer carcaça. Eu acho que ele quer caçar a gente. Não é carcaça, na real. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Que isso? Tomei um susto agora. Vou morder ele. Opa. A batalha só tá entre eu e ele aqui, né? Os outros não tão nem aí. O Giganotossauro acabou de ameaçar aqui o Tiranossauro Rex. E é aquele mesmo Rex que tava com a carcaça no meio do mato. E ó, o Giguinho ali. Será que vai ter batalha aqui? Uh, se morderam. Oh. Nossa, velho. Atacou a gente aqui. O cara tentou me pegar enquanto eu tava observando a batalha. Ó, desistiu. Tô se mordendo ali, ó. Beleza. Acabou. Tiranossauro Rex vencedor. Nossa. E ele eliminou o Rex, cara. Ah, bom. Agora eu acho que eu vou descansar, então. Estamos novamente aqui. Já está de dia agora. Tô com fome de novo. Mas estamos avançando aqui pra parte de cima. Mas vamos ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado destes dois episódios. E valeu. É isso aí. Um forte abraço. Até mais. E tchau. Fui. Valeu a todos. E tchau. 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 E tchau.